O Instituto de Estudos Latinoamericanos apresenta hoje uma discussão específica sobre essa questão que está tomando corpo no país com relação a uma possível intervenção das polícias militares no dia 7 de setembro. Para isso, nós vamos conversar com dois cientistas políticos, professores, pesquisadores, inclusive do tema militares no Brasil, que é o Leomar Lippel e o Marcelo Bordin. Queria começar contigo, Leomar, para que tu pudesses fazer uma análise desse momento que nós estamos vivendo no Brasil com essas ameaças que aparecem agora de um provável golpe que viria das polícias militares. Como é que tu avalias isso? Há evidências em que a imprensa está se reportando com muita frequência e também ameaças nos canais, exclusivo de militares das redes sociais sobre esse possível golpe das polícias militares. Inclusive, a Associação de Policiais Militares do Brasil divulgaram uma nota agora esses dias dizendo que eles estariam seguindo o Exército e não os governadores em caso de uma ruptura da ordem legal do Brasil. Eu costumo dizer que mesmo a gente pesquisando os militares, como eu faço há alguns anos, mais especificamente as Forças Armadas e o Exército em especial, a gente conhece pouco sobre a corporação. E é um estudo não de uma única pessoa, é um estudo que precisa ser realizado por inúmeros profissionais, inúmeras profissionais de diversas áreas do conhecimento. E quanto às polícias militares, me parece que esses estudos ainda, eu acho que é mais escassos ainda, mas o Marcelo pode comentar algo sobre isso. Então, nós, de fato, conhecemos muito pouco do que são as instituições militares e a polícia militar de cada estado, porque as polícias militares têm suas especificidades de acordo com cada estado, haja visto que ela é uma força estadual. E também as polícias ou os militares, eles falam muito pouco para fora da corporação as suas verdadeiras intenções. Mas eu vou fazer uma análise, mais ou menos, dos motivos pelos quais eu julgo o que está acontecendo, né? E tudo isso. Primeiro, a formação do Exército, se nós formos analisar a formação do Exército, da Marinha, desde o período colonial, que não tinha Exército, na verdade, eram milícias, né? A tropa de primeira linha, ordenanças, as milícias. Se nós formos analisar, eles estão muito mais voltados para a ordem e a segurança interna, né? Porque vinculado principalmente com o latifúndio e a escravidão. Eu sempre afirmo, e falta ainda, realizar muitas pesquisas sobre isso, da relação intrínseca entre as Forças Armadas e o latifúndio escravagista no Brasil colonial e a perpetuação sobre novas formas na contemporaneidade. As polícias militares no Brasil começaram a ser constituídas, na verdade, em 1809, logo depois da vinda da Família Real para o Brasil. Foi criada a Divisão Militar da Guarda da Polícia do Rio de Janeiro e essa foi extinta em 1831, em função de uma rebelião que teve em função da abdicação do Dom Pedro II e depois foi criado o Corpo de Guardas Municipais Permanentes da Corte. Inclusive, o seu segundo comandante de 1832 a 1839 foi o Duque de Caxias, né? A partir daí, foi levado esse modelo de polícia para todas as províncias, conforme iam ganhando a sua emancipação. Mas o principal propósito dessas corporações estava muito mais voltado à questão de manter uma estrutura oligárquica escravagista agrária brasileira. Evidentemente que com a proclamação da República de 1889, houve uma reformulação nessas polícias e elas ficaram vinculadas aos governos estaduais, né? E, enfim, teve mais alguns desajustes, podemos dizer assim, com o movimento talentista, inclusive aqui no Paraná teve alguns policiais que aderiram ao movimento talentista, outros combateram o movimento talentista, mas o fato é que em 1967 houve uma reformulação e essas polícias continuam pertencendo aos estados, mas elas acabaram sendo forças auxiliares do exército brasileiro. Então, aí o exército ganha, de certa forma, uma importância relativamente grande, né? Em função de que não são só as forças armadas que cuidam da segurança interna, porque no fundo, no fundo, o exército, a marinha, as forças armadas, principalmente o exército, nunca deixaram de sua principal função, que é um policiamento ostensivo interno ou um policiamento interno, mas muitas vezes utilizando a polícia militar para isso, né? Ou utilizando, a meu juiz, a polícia militar para isso. O que vem acontecendo com as polícias militares, porque se nós... Eu fui ver os salários dos policiais militares, dos soldados, principalmente de vários estados, e gira em torno de 4 mil reais até 6, 7 mil reais, né? As polícias militares, elas têm um risco, eu diria assim, muito grande em suas funções, né? Eu acredito que o Brasil é um dos países que mais se morre policiais e é o país que mais a polícia mata também, é uma polícia mais letal do mundo. Só que nenhum governo, historicamente, deu uma olhada com muita atenção para a realidade das polícias militares, né? Eu tenho essa impressão. E o primeiro que veio com o discurso de que vai defender a classe ou a categoria foi o Bolsonaro, né? Foi o primeiro que disse, olha, eu vou melhorar os salários de vocês, eu estou preocupado com a vida de vocês, vocês não vão mais morrer com um tiro, com esses coletes que não têm uma proteção adequada e assim por diante. As polícias militares, claro, foram cada vez mais aderindo ao bolsonarismo. O bolsonarismo das polícias militares não são de hoje, né? Elas são, de maneira geral, as polícias militares sempre foram muito conservadoras e reacionárias. A sua formação teve nos últimos anos algumas mudanças significativas, mudou bastante e o Marcelo pode falar mais sobre isso, sobre o currículo de formação. Olha, eu acho que as polícias militares, eu acredito que elas não vão fazer a ruptura, né? Elayne e Marcelo. Agora, se as Forças Armadas partirem para uma ruptura, eu não tenho dúvida nenhuma de que elas terão apoio quase que incondicional da totalidade das polícias militares de todo o Brasil. Então, quem dará sustentação numa possível ruptura da ordem legal são as polícias militares, que estão muito mais próximas das pessoas e estão em todos os estados do Brasil com muito mais intensidade. Eu tenho essa impressão. Marcelo, e tu, qual a análise que faz desse momento aí, com relação às polícias, segue mesmo um pouco essa visão do Leomar, dessa força? E outra questão que me parece, se tem essa ligação das polícias serem forças auxiliares do Exército, quem manda mais? Manda mais o governador? Manda mais o comando do Exército? É um prazer conversar de novo com o Leomar, que conheci há pouco, mas parece que a gente já se conhece há muito tempo. E saúdo também a Eliane. Eu concordo em grande parte com o Leomar. Se nós pensarmos as características históricas de formação das Forças Armadas, que elas sempre estiveram ligadas com a função de policiamento, e se nós pensarmos que as polícias militares têm toda uma estrutura baseada, principalmente no Exército, não tem diferença as graduações até o posto de coronel, e no restante são extremamente similares. E ainda existe a ligação, por exemplo, com a Inspetoria Geral das Polícias Militares. Esse é o elo de ligação do Exército com as polícias militares. O que acaba acontecendo? Justamente essa discrepância, a quem você tem que obedecer. Alguns autores vão falar que a obediência é para com o Exército, outros vão falar que é para com os governadores, principalmente depois da redemocratização. Então aí parece que tem um filho de dois pais, ninguém sabe realmente quem que manda. Mas eu vejo o momento com certa preocupação, não com isso, nós já conversamos com o Leomar, não com a instituição em si, mas com os policiais e os militares também, federais, né, da reserva, né, o Leomar sabe muito mais do que eu, a força que essas associações que congregam esses militares da reserva têm, né, em mobilizar. E também eu chamo atenção para o fato da, veja, esse momento histórico que nós estamos passando não é diferente de outros, né, pré-64, durante a década de 50, né, inúmeras agitações, se vocês conhecerem lá o rumor de sabres, né, dos aberuxas, vai ver que sempre nós tivemos quarteladas, tentativas de golpes, motins, né, agitação entre as categorias das praças, das polícias e das forças armadas. Então, esse momento, ele não é diferente de outros, né, o que que potencializou esse momento, né, a tecnologia, as redes sociais, né, isso tá muito mais forte, né, se você entra num grupo de, seja de civis bolsonaristas ou de militares, policiais também, vai ter muita agitação, né, muita fake news, né, que se solta, por exemplo, a ideia de que eles costumam postar alguns vídeos de manobras militares e já coloca, já começou, né, então aqueles, não sei nem aonde que é, no interior do Brasil, passando numa rua cheia de poeira e fala que já começou. Isso não é novo, né, quando as redes sociais se disseminaram, principalmente o WhatsApp, em 2013, 2014, isso foi potencializado, né, então isso é um fator que contribui para dar mais visibilidade a essa tentativa de golpe. Eu não gosto do termo golpe, porque o golpe já foi lá atrás, né, a derrubada da Dilma, eu entendo que foi um golpe jurídico parlamentar, né, que retirou a presidenta Dilma do posto dela. Então o golpe já foi dado. O que nós estamos vivendo é uma continuidade, ou seja, seria o que o, acho que é o Hélio Gaspari, né, que fala do golpe, dentro do golpe, que também já aconteceu lá na ditadura militar de 64 a 88. Então já tem essa, esse passado, né, a gente poderia até falar do Marx aqui, né, que nós estamos repetindo isso como tragédia, né, ou como farsa, eu não me lembro a ordem agora do que ele fala. Então há essa potencialidade, né, dada pelas redes sociais, mas agora o que me chama mais atenção é justamente o discurso que foi feito no dia 25 de agosto, dia do soldado, pelo, acho que é chefe do exército, né, comandante das forças, sei lá, não lembro a função dele no momento, mas ele era do exército, e ele falou, né, que vão respeitar a Constituição, mas a Constituição, ela também é muito ambígua, né, ela fala que eles podem atuar com base no artigo 142, né, e que também deixa muita coisa em branco, né, não deixa as coisas claras, né, então isso é extremamente complexo de se pensar, né, será que eles vão agir para defender as instituições ou vão atacar as instituições? Se houver uma invasão do STF, né, como se está propagando nas redes e também na mídia, né, será que eles vão fazer essa defesa? E as polícias militares, né, principalmente a polícia militar do Distrito Federal, vai fazer essa defesa? Legalmente ela tem que fazer, né, se há um pedido, né, se tem que fazer o policiamento, tem que manter a ordem pública, né, então, na minha percepção, se houver uma força por parte do governo estadual, acho que não teremos grandes novidades, mas se houver, por exemplo, eu não lembro se o governador do Distrito Federal é aliado ou não, né, do presidente, e que pode falar, ó, não, não faz nada, né, mas aí tem um outro componente, né, que isso escapa da ordem legal, né, do mandamento legal dos governadores, é justamente essas manifestações de policiais da ativa, né, principalmente os oficiais e também os oficiais da reserva, né, e também o grande número de policiais bolsonaristas, né, e vejam, aqui há uma grande contradição, né, enquanto os policiais, o Leomar falou, né, que o presidente defenderia os policiais de base, né, os soldados até subtenente, tiveram grandes perdas, não só os policiais, os militares também tiveram perdas com relação à previdência, né, ou seja, aumentaram os gastos previdenciários, né, isso é uma contradição, que quando você argumenta algum, algum militar ou policial que defende o Bolsonaro, eles falam que isso é culpa dos governadores, né, por exemplo, o caso de vários estados, né, onde os governadores eram aliados e agora, quando atacam esses direitos dos trabalhadores e não só dos policiais, né, dos militares, em geral, né, há uma precarização do trabalho do funcionário público, assim como dos demais trabalhadores, né, então tem essa, essa, esse confronto, né, o que vai acontecer com esses policiais, que muitos vão estar de folga, né, não sei como vai ser, se vai ser feito um plano de mobilização daqueles policiais que vão estar de folga, né, e outro problema, né, esses policiais de folga vão comparecer armados, né, lembrem, não sei se vocês, eu tenho um colega, se vocês quiserem conversar com ele, ele estuda a greve de policiais, né, e eu lembro que em 97, em Minas Gerais, houve uma grande manifestação, eu acho que foi em 97, eu não me recordo, lá em Belo Horizonte, onde um policial acaba efetuando um disparo e mata um outro policial que estava de serviço, né, então essa também é a preocupação, né, além do porte de arma desses policiais de folga, né, nesse dia, e o, as outras manifestações contrárias, o que vai acontecer nesse choque, né, talvez esse seja o problema. Uma das questões que tu coloca, que eu acho que é muito importante da gente avaliar, é justamente isso, essa, esse caldo que se fez fazer do combate à pandemia, em que tudo é jogado nas costas dos governadores, inclusive as mortes, né, da pandemia, o presidente joga muito bem, é um homem que tem essa articulação, né, de fazer, criar factóides e criar coisas que não existem, mentiras, e uma delas é essa, quer dizer, todas as culpas recaem sobre os governadores, e o discurso que rola hoje no meio militar é justamente não obedecer, em hipótese alguma, os governadores, ou seja, a ordem virar de outro lugar, né, então isso é o elemento que é importante da gente colocar em tela. E outra questão que eu queria que vocês me falassem é sobre, quer dizer, todo esse anúncio de um provável golpe, né, se dá em função das ações do STF, e o discurso que a gente ouve é que o STF é formado por ditadores, terroristas e petistas, e a consigna é que o Brasil vai fazer, os militares vão dar um golpe para retomar a liberdade, e a gente fica meio, parece meio paradoxo, né, sendo que é o próprio presidente que lidera esse país, então seria um golpe contra ele mesmo, quer dizer, me explique um pouco isso, Leomar. Então, Helene, vamos lá para a primeira observação, né, os militares, eu costumo dizer que os militares das Forças Armadas, eu, quando eu fiz, fui militar, nos primeiros treinamentos, tanto na formação de soldado, quanto na formação de cabo, foi o treinamento de camuflagem, que é você dissimular, se esconder do inimigo, mentir para os inimigos, eu acho que a dissimulação, a mentira, ela faz parte, é inerente ao aspecto e à vida militar. Então, muito do que eles falam para fora da corporação, não é o que eles falam dentro da corporação, né. Os militares, assim, quando o Bolsonaro fala isso, é bom observar que os, eu diria assim, o conjunto, né, dessas instituições, Supremo Tribunal Federal, o Congresso Nacional, elas, o povo, de forma geral, não vê finalidade nessas instituições. Essas instituições sempre foram as grandes defensoras do atraso econômico, do desenvolvimento social e econômico brasileiro, são extremamente vinculados com uma grande oligarquia agrária, uma grande burguesia industrial, uma grande burguesia comercial, bancária, associada ao capital externo, sempre foram e trabalharam a favor dessa grande burguesia e contra o povo. Então, quando vem o presidente da República, né, junto com um conjunto de militares, principalmente da reserva, que não são poucos, destilando, né, todo esse desprezo a essas instituições, o povo, de certa forma, acredita num conjunto significante da sociedade, acredita nessas palavras do presidente da República, podemos assim dizer. Até porque uma boa parte dos militares também disseminam isso. Mas por que os militares também disseminam isso? Quando eu ouço, por exemplo, militares próximos falando do Supremo e tal. Quando o Supremo estava fazendo um conjunto de ilegalidade, né, em relação aos adversários políticos, na época dos militares, não tinha problemas nenhum, né, inclusive teve juízes e juízes que foram homenageados pelos generais. Agora, quando toca na questão do Bolsonaro, eles acham que é um ditador, né, e são ditadores. Então, a mentira faz parte. O Bolsonaro sempre vai fazer isso. Os generais sempre, geralmente, vão fazer isso, porque a mentira é inerente a eles, tá? A mentira é inerente a eles. E o conjunto de soldados também estão nessa condição, que eu diria, embora teve uma melhora, eu acho, do ponto de vista dos direitos humanos na formação dos soldados da Polícia Militar e também do Exército, mudou relativamente, pelo menos do período que eu estava, né, que eu entrei no governo FHC e passei o governo Lula também lá dentro, mudou a formação dos militares ao longo do tempo, fui percebendo isso, mas, de maneira geral, os militares, principalmente a de baixa patente, enxergam a sociedade de forma muito superficial, os problemas da sociedade de forma muito superficial. Por exemplo, eu quero ler aqui, Elane, uma frase do Howard Salbeck, eu acho que o Marcelo deve conhecer essa obra, Estudo de Sociologia do Desil, Outsiders, ele diz assim, por que as pessoas que identificamos como criminosos fazem as coisas que identificamos como crimes? Então, eu acho que o Estado e a sociedade não estão muito preocupados com o crime em si, mas quem comete o crime, né, existem pessoas escolhidas, por exemplo, vamos imaginar, saiu uma reportagem no G1, há um tempo atrás, que um morador, um empresário de São Paulo, de Alphaville, que estava supostamente agredindo, o polícia recebeu denúncia de que tinha agressão doméstica, então o policial foi lá, e esse morador começou a xingar o policial, dizendo, você pode ser macho na periferia, mas aqui você é um bosta, aqui é Alphaville, você não conhece, começou a xingar o policial, o policial não fez absolutamente nada contra essa pessoa, não sei como é que está o processo hoje, agora, já imaginou um pobre, um preto na periferia, falar isso para um policial? Eu não tenho dúvida do que aconteceria, eu não tenho dúvida do que aconteceria, por quê? Porque esses, como o Marcelo disse, as redes sociais potencializaram muito as ações, eu diria, das polícias, os programas jornalísticos fazendo apologia à violência potencializaram muito, e quem são os escolhidos como criminosos? Justamente os pobres, as pessoas que moram na periferia, então essas são as pessoas que são identificadas, muitas vezes pelos militares, como os causadores dos problemas, como o próprio general disse, que filhos de pais separados é uma fábrica de pessoas desfuncionais, mais ou menos isso que ele disse. Então, quando o Bolsonaro fala isso, o que vem na cabeça de um conjunto de pessoas da sociedade dos militares? Eles vão aderir ao Bolsonaro, porque eles acreditam que, de fato, é o Supremo Tribunal Federal, porque o Supremo Tribunal Federal e o Judiciário, de forma geral, desde a primeira instância até a terceira, e também o sistema político, o Congresso Nacional, eles sempre foram os defensores, só que a dificuldade que tem da população, a defensores da grande oligarquia agrária, se nós formos pegar, por exemplo, a bancada ruralista, é enorme lá. Então, o que vem na cabeça? Eles não conseguem identificar o Bolsonaro como também o representante dessa oligarquia, também o representante da escravidão moderna, contemporânea, sob novas formas. Eles não conseguem identificar os militares, os oficiais, como os grandes representantes disso, desse mesmo sistema político. Aliás, só há, por exemplo, um latifúndio que permanece sob novas formas de escravagista, esse agronegócio, a dependência que eu quero abordar na próxima, se eu puder ter um tempo. É justamente os militares que sustentam essa sociedade extremamente desigual, brutal. São os militares pela força. Por isso que aqui vigora um estado de contra-insurgência, Elaine. O que é um estado de contra-insurgência? É um estado permanente. Nós nunca tivemos estado democrático de direito, como as burguesias em alguns países conseguiram consolidar com muita deficiência. Aqui nunca existiu. Aqui sempre foi um estado autoritário. Aqui sempre foi um necro-estado. É isso que nós temos que levar em consideração. Então, olha só, a contradição. Quem de sempre lutou contra a democracia burguesa foram os comunistas e a esquerda na história da humanidade. E aqui no Brasil, quem que atenta contra essa ordem burguesa justamente é a direita, que se diz contrário, mas ela é do sistema. E a esquerda defende isso, Elaine e Marcelo. É complexo a realidade brasileira. Nós temos que nos aproximar com os soldados da polícia militar, porque os soldados, quem que são os soldados, as polícias e os soldados do exército e cabo e sargento de maneira geral e praça. São filhos de trabalhadores. Mas muitas vezes eles não se identificam como trabalhadores. Eu sei porque eu fui fazer uma palestra uma vez num colégio que tinha 101 professor e professora. Eu perguntei a primeira pergunta quem é trabalhador aqui. Duas professoras levantaram a mão, Elaine. não se identificam como trabalhador. Os policiais também, né? Existem as autoridades nesse país. Então, os policiais militares são filhos de carpinteiros, de agricultores familiares, de pedreiros, de professores, mas quando há uma mobilização por parte dos trabalhadores para ter dignidade e um salário digno, os caras rifam o pau, rifam o cacetete. Mas por que é isso? Porque se eles não fazerem, eles terão sérios problemas disciplinares, né, Marcelo? E outra, que eles não se identificam de certa forma com os anseios, né? Então, embora muito, assim, os soldados, os praças das Forças Armadas com essa reforma previdenciária, eles tiveram prejuízos monstruosos. Eles estão muito descontentes com o Bolsonaro. Eu recebo mensagem de amigos meus que são da reserva e tal, mas, assim, extremamente alinhado ideologicamente com o Bolsonaro. Então, as pessoas... É, aí que eu queria, eu queria colocar isso, né, quer dizer, que formação, né, passa por esse policial, esse soldado, que faz identificar nesse processo de opressão a liberdade, porque é justamente isso que eles estão indo para a rua, né, Marcelo, agora, para defender uma liberdade. Queria entender isso. Então, veja, como o Leomar falou, nessa herança, eu até tenho um texto com o professor Pedro Bodeio, professor Akhenaton Tokzek, que é a herança escravocrata na segurança pública. Isso vai refletir, né, no que o Adorno chama de, deixa eu ler aqui, na personalidade autoritária, né, que ele faz uma pesquisa lá sobre a sociedade americana, lá, durante a Segunda Guerra Mundial, e vai mostrar justamente essa personalidade autoritária que todos nós temos, né, e em alguns isso se potencializa. E concordo, né, com o Leomar, a nossa sociedade, ela não é efetivamente democrática, né, como ele citou o caso aí dos policiais, que acabam atuando de uma forma nas áreas mais ricas e nas áreas mais pobres de outra forma, e isso foi falado, por exemplo, por um comandante lá do, o Secretário de Segurança do Rio de Janeiro, que ele falou, ah, um tiro na favela é uma coisa, um tiro em Copacabana é outra. E também um comandante lá do estado de São Paulo, eu não me recordo qual, falou que a abordagem numa favela de São Paulo tem que ser diferente de uma abordagem nos jardins, né, então, nós temos categorias de cidadãos, né, e tem um livro também, o livro Elemento Suspeito, da professora Moussi Messi, se não me falha a memória, que fala isso, né, quem são os elementos suspeitos da nossa sociedade? E quem são, né, as pessoas matáveis, né, como diz o Agamben, né, que podem ser mortas, né, nessa necropolítica, como o Leomar falou, né, para lembrar o Mimembe, é pensar isso, né, a nossa autoridade, a nossa personalidade autoritária, quando nós pensamos justamente bandido bom e bandido morto. E isso está muito por trás da formação, eu não diria da formação, porque os currículos de formação, né, das academias mudaram muito. Mas vejam, vamos pegar o exemplo de São Paulo, que começou a ter, por exemplo, direitos humanos, né, nos seus currículos, um pouco antes de 1988. O que que isso mudou, de fato, né, de fato não mudou nada, né, essa relação das instituições, e aqui não só da polícia, né, do judiciário, qualquer relação, né, e o Leomar colocou bem, há uma, as pessoas não se entendem como trabalhadores, né, os policiais não se entendem como trabalhadores, os juízes não se entendem, como eles acham que eles estão numa alta casta salarial, e por isso eles são intocáveis, e até certa medida são mesmo, né, porque se um juiz é condenado por algum problema, ele é condenado a uma aposentadoria. Quem que não queria ser condenado a se aposentar com um salário nababesco, né, então tem esse problema na nossa sociedade que não se libertou, né, nós não conseguimos fazer essas, eu gosto do termo ruptura, né, nós rompermos com essa nossa herança escravocrata, essa nossa herança colonial, essa nossa herança de uma nobreza que existe ainda, né, seja a nobreza dos altos salários dos servidores públicos, né, que eu não sei quantos porcento, mas não devem ser um número muito alto, e isso continua, vou citar um exemplo, não vou citar da onde é, mas criou-se num determinado estado uma defensoria pública, por exemplo, e no início os salários eram baixos, né, mas com o passar de aproximadamente cinco anos os salários viraram salários exorbitantes, né, porque há uma ligação entre essa defensoria pública e na época o atual governo da época e que fez com que os salários fossem lá em cima. Então veja, aquele órgão que era responsável para defender, né, os pobres, né, eles se colocam numa casta salarial diferenciada, né, a elite salarial do governo, então isso só reforça essa herança colonial, escravocrata, e que vai criar, ó, tem os plebeus, né, e os nobres, e o Norbert Elias, lá no processo civilizador, deixa isso bem claro quando ele fala da formação dos exércitos novos, né, nos estados-nações, né, onde o nobre pega a categoria de oficial para comandar os exércitos. Há uma mudança, né, o nobre deixa de lutar no seu cavalo, com a sua armadura, porque a guerra está tendo uma outra conformação. Agora são grandes massas de soldados que precisam ser coordenados. E o nobre, né, o duque, o, sei lá, não me lembro, do que é, porque veio o duque de Caxias, né, e eles pegam e vamos assumir a função dos oficiais. Isso não se, não se esvai com a modernidade, né, isso continua até hoje, né, há uma espécie do status do oficial diferenciado, e veja, isso é muito forte nas polícias, né, eu estou falando não só da polícia militar, mas a polícia civil. Há uma separação, né, veja, isso gera conflitos, por exemplo, nas polícias civis e na polícia federal, por exemplo, a ideia do delegado e do investigador, do agente de polícia que está numa categoria de base, né, e aí entra aquela ideia do poder que o direito, né, enquanto força, né, tem para regular. Por exemplo, o direito é um poder do Estado, né, o poder judiciário, formado só por advogados, praticamente. Então, isso acaba impactando nessas instituições policiais também, e vejo que há uma discussão dentro das polícias militares no Brasil todo para que os oficiais fossem alçados a uma categoria do judiciário, né, eu já ouvi algumas discussões a respeito sobre isso. Na polícia civil, por exemplo, os delegados queriam, ouvi isso da, da boca, né, de um delegado, que eles queriam ser alçados à categoria de juiz de instrução. Então, isso é muito preocupante, isso não está por trás, isso é o que está por trás da formação, mas o que chama mais atenção é justamente essa personalidade autoritária que permeia toda a sociedade, não só as polícias, né, vejam, quando você tem, e aí aqui o, o José de Souza Martins me ajuda, porque ele fez um estudo com dois mil linchamentos, né, quando você pega uma população ensandecida, e, né, isso aconteceu recentemente, pessoas que eram presas, né, havia uma sanha, né, agora nós vamos fazer a justiça com as próprias mãos, amarrando em poste, né, linchando as pessoas, e, novamente, as redes sociais potencializaram isso, né, ah, o fulano pega criança lá, sequestra, nem era a pessoa, né, e as pessoas iam lá e queriam fazer justiça com as próprias mãos. então isso está por trás, né, inclusive das nossas instituições, né, quando o sistema penitenciário, de uma forma geral, deixa, né, que as pessoas se matem numa cadeia lá, não lembro o estado agora, com 50, 60, 100 mortes, isso está por trás também da nossa herança nazista, eu diria assim, né, e vejam, o Brasil teve, eu não diria flertou, eu diria que namorou com o nazismo, com o fascismo, está aí a volta dos integralistas, né, os neonazistas, estão cada vez mais com voz, né, nas redes sociais, na mídia, então isso é extremamente perigoso, e isso é o que está por trás, não só das instituições do sistema de justiça criminal, né, eu acho que da sociedade como um todo, né, essa nossa herança autoritária, e só para finalizar essa parte, assim, as pessoas, a sociedade brasileira, né, como o Leomar falou, é autoritária, e não está compreendendo as mudanças que nós estamos passando, né, as pautas identitárias, né, essa liberdade que as pessoas têm de assumir as suas posições sexuais e tudo mais, né, e isso choca, né, os conservadores, né, vejam, aí o cara fala que não pode ter ideologia de gênero, que até hoje eu estou querendo saber o que é isso, né, e vejam, as pessoas não querem saber se isso acontece ou não, quando a gente fala, não, meu filho estudou numa escola pública com livros do MEC e não tinha nada disso, a pessoa não entende isso, ou seja, de uma forma geral, essas pessoas não querem ouvir essas verdades, eles preferem aquelas mentiras que se aliam, né, com a sua, com o seu desejo de sociedade, então, eu vou retirar essa ideia de que é a formação, né, não é única, exclusivamente, a formação desses agentes do sistema de justiça criminal como um todo, né, então, eu acho que é um processo muito mais amplo, acho, não, eu acredito que é um processo muito mais amplo, ligado, né, às nossas raízes históricas e que não, nós não conseguimos romper com isso, né, por exemplo, vejam a, me faltou a palavra, mas vejam a, quando se criou a Comissão da Verdade e eu tive a oportunidade de acompanhar algumas reuniões aqui no Estado do Paraná, isso gerou muito melindre com as Forças Armadas, né, eles, eles não aceitam isso, né, há uma, uma ideia de querer colocar a história deles, né, como, e como, há uma, há uma moral, né, dos militares que não se entendem como trabalhadores, né, isso o professor, o delegado Orlando Zaccone, professor também, né, coloca muito isso, né, que os policiais, os militares não se entendem como trabalhadores, né, e vejam, aqui teve um caso no, no, quando foi ter um ataque à previdência dos, dos funcionários públicos, né, houve um grande confronto, né, então, e eram funcionários públicos dos dois lados, né, e houve toda aquela, né, o uso de gás lacrimogênio, gás de pimenta e tudo mais. E aí eu queria colocar para vocês... Os pedidos de ambos os lados, né. Eu queria colocar para vocês justamente essa questão, né, para nós fechar aqui o nosso programa que já está passando um pouquinho do tempo, mas, nesse dia 7, né, se as polícias forem para a rua com essa ideia, né, que está sendo chamado de um golpe ou de um ataque ao STF e tal, e a gente sabendo que estão marcadas também, manifestações de grupos, sindicatos, movimentos sociais e tal. O que que se pode esperar, né, ou será mais um desses balões de ensaio que comumente o presidente Bolsonaro faz, né, para justamente manter aquecida a sua militância? O que que vocês preveem, assim, para esse dia 7, dia da nossa suposta independência, Leomar? Então, vamos lá. Eu, eu não sei exatamente o que vai acontecer, Elaine, Marcelo e quem está nos ouvindo e assistindo, mas eu estou com muito, eu estou muito temeroso do que pode vir a acontecer, tá, por dois, por dois motivos, né, o primeiro é das forças armadas e das polícias militares entrarem numa ruptura e não conseguir permanecerem por longo período e se mancharem mais ainda, principalmente as forças armadas que saíram da ditadura militar muito manchada pela sociedade e segundo o que pode acontecer também em relação à sociedade, né, porque se tiver, pelo que eu entendi, por exemplo, em São Paulo, Dória não autorizou os que forem se manifestar contra o presidente Bolsonaro e autorizou só aquele grupo proto-fascista a se manifestar. se tiver um confronto, a gente nunca sabe de fato o que vai acontecer, mas, assim, algo pequeno, aparentemente pequeno nesse momento explosivo brasileiro pode virar uma situação de certa forma incontornável no país do ponto de vista dentro das, dentro da legalidade. Por que que eu digo isso? Dentro da formação do militar, nós temos que nos atentar muito para a formação do militar brasileiro, tá? Porque eu costumo dizer que dentro das Forças Armadas, o Exército, principalmente, existe uma molécula, existe algo elementar como a mercadoria que o Marx começou a analisar o capital, que está dentro das Forças Armadas, que é uma natureza bem miliciana mesmo. Porque, de fato, por exemplo, o pai do Duque de Caxias era do Exército, a mãe do Duque de Caxias era família de milícia, milícia que era legalizada naquela época, uma força, uma terceira linha, podemos assim dizer. Então, no fundo, no fundo, os militares nunca conviveram assim de forma contraditória às milícias no Brasil. Tanto é que o Braga Neto ocupou o Rio de Janeiro e conviveu tranquilo com as milícias lá e não tem problemas nenhum. A formação da polícia militar, ela vem também nesse sentido. o Pedro Alvarez, o coronel Pedro Alvarez, que foi expurgado em 64, ele escreveu um livro sobre isso, o Capitão do Povo, se não me engano, no livro dele, ele demonstra bem isso, que ele teve formação com alemães, que queriam formar os oficiais brasileiros com a suástica nazista no braço. Então, há uma, ainda, existe um texto chamado Nazi Fascismo nas Forças Armadas, nada de novo no fronte. Há essa, esse ímpeto, assim, proto-fascista muito forte dentro das Forças Armadas. Porque, não só nas Forças Armadas, mas também dentro das polícias, porque a formação do soldado, da polícia militar e também do exército, porque eu também fui militar do exército, há uma formação que não é, não é uma formação que leva a pessoa a não questionar, e sim apenas obedecer. Nós éramos treinados muito mais para responder a estímulo baseado na psicologia do inconsciente sem estar direcionado a uma reflexão com a totalidade e por que nós estávamos fazendo isso. E os policiais muitas vezes agem, Marcelo, não estou aqui defendendo os policiais, tá, e nem criticando os policiais, não é nesse sentido. E quem está nos ouvindo também, se porventura os policiais ouvirem, eu gostaria que eles ouvissem, eles estão agindo e achando que estão agindo de forma correta, eles não agem muitas vezes porque são má caráter, sabe? É isso que nós temos que entender as policiais militares, as ações deles é porque eles acham de fato que eles estão agindo de forma correta, porque é uma formação baseada na psicologia do inconsciente, baseada no estímulo, quase que um animal entre aspas, adestrado. Eu sei porque eu fui militar e eu fui adestrado assim. Depois que você começa a estudar e sistematizar com a totalidade, com os problemas da sociedade brasileira, com as relações econômicas, sociais e políticas, você consegue compreender na totalidade. mas num momento explosivo como está o Brasil hoje, eu não sei o que poderá acontecer, mas eu temo muito pelo que pode acontecer, Elaine, eu vou ser bem sincero. Dentro das polícias militares, os contatos que eu tenho nas polícias militares de vários estados do Brasil, do pessoal da ativa, pouco se fala internamente sobre isso entre eles, sabe? Pouco se fala. Conversei com o pessoal aqui de Santa Catarina, pouco não se fala isso, ele fala, não está se falando. Até porque aqui em Santa Catarina o governador rompeu politicamente, entre aspas, com o Bolsonaro. Só que, não podemos esquecer que tem uma base muito forte na reserva, não só das polícias militares, né, Marcelo? Uma base muito forte também das Forças Armadas e ao pessoal das Forças Armadas, aliás, o pessoal da reserva, das polícias militares e também do Exército que vocaliza os interesses corporativos de quem está na ativa. Então, quando o pessoal da reserva vocaliza, é porque é de fato o que o pessoal da ativa está pensando. nós temos que levar isso muito em consideração. Então, quem está mobilizando tudo isso é principalmente o pessoal da reserva. Mas eu não tenho dúvida nenhuma, se tiver uma tentativa de ruptura ou o pessoal da reserva ir para cima e ver que tem chance, não tenho dúvida nenhuma que os oficiais e praça das três Forças Armadas e os oficiais e os praças e os oficiais das polícias militares vão aderir a uma ruptura. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. tá? Então, agora, o que vai acontecer é complexo, né? Porque você, eu sempre falo, dar um golpe ou fazer uma ruptura, você pode até fazer. Agora, sustentar essa ruptura por um longo tempo aí é complexo. Por quê? A população de forma geral, Marcelo, e eu percebo isso, né? Porque eu era militar e no senso comum eu era do exército as pessoas acham que eu era era a polícia e tal, né? Que eu ia prender quando eu chegava. Não é bem assim. Mas porque a população de forma geral ela quer a polícia perto, mas ela não quer ao mesmo tempo. Não sei se vocês percebem isso. A população quer, mas não quer. Por exemplo, a elite brasileira, os empresários querem a polícia e apoiam a polícia. Mas quando a polícia chega na casa deles como aconteceu em São Paulo, eles chamam de bosta como aconteceu em São Paulo. Aqui não é periferia pra você chegar de qualquer jeito. Então, eles querem, mas não querem. Então, a polícia tem um problema com a sociedade porque ela não é aceita pelo conjunto da sociedade. Mas, no tempo, é necessário a polícia pro conjunto da sociedade. A sociedade percebe que é necessário. Então, tem essa contradição que eu não sei se tiver uma ruptura se eles vão sustentar por longo período isso. E vão sair, se tiver, vão sair muito manchados de tudo isso, né? Porque a história brasileira demonstra que os problemas brasileiros não são resolvidos com essa facilidade. Não é assim que resolve. Os problemas brasileiros são muito mais profundos do que você acha que é só você combater com arma. O Marcelo é muito mais especialista porque pesquisa isso. Gente, o Brasil nunca teve um combate à criminalidade e guerras-drogas na América Latina. O Brasil orienta o trabalho sobre isso. Nas últimas décadas foi monstruoso o encarceramento em massa do povo brasileiro. Foi um combate ao crime organizado que de fato há um crime organizado muito grande. Há um combate mas não diminui a criminalidade. Então, onde que está o problema? E outra questão, de maneira geral, o grande traficante não está na favela. Quem está na favela é o varejista. E esse que vai preso? O grande traficante não vai preso. Eu sugiro que leem livros sobre o PCC, o Dono do Morro, tem um jornalista inglês que escreveu um belíssimo livro sobre o Ney da Rocinha, o Dono do Morro. Então, foi uma pesquisa maravilhosa. Então, é importante que nós percebermos que há esse estereótipo de que os males brasileiros são as favelas e os males brasileiros é a esquerda brasileira. Esse estereótipo é muito forte dentro das forças amares e das polícias militares. Não sei se eu respondi adequadamente a sua pergunta. Legal, Leomar. Obrigada. Marcelo, e tu então, para nós finalizarmos, o que tu imaginas que pode passar nesse 7 de setembro? Eu vou seguir um pouco a linha do Leomar, não imagino que possa acontecer, mas eu acredito que se houver uma ruptura, as polícias, de uma forma geral, os policiais, vão seguir as determinações do Exército. Porque existe, veja, até a minha tese de doutorado sobre hipermilitarização. se nós, como sociedade, não fôssemos hipermilitarizados, nós não teríamos, por exemplo, aceitação em massa de colégios militarizados. Até estou desenvolvendo pesquisa sobre isso no momento também. Então, existe essa nossa personalidade autoritária, a nossa herança, é que eu posso falar uma herança militarizada, e na sociedade há um etos militarizado que subsidia, eu falando do Brasil, que subsidia essa movimentação toda. E há também, de uma forma geral, esse conservadorismo, o que está por trás desse conservadorismo? A ideia de bem e de mal, enquanto as pessoas estão discutindo essas criações presidenciais, de que o comunismo vai voltar, os problemas reais ficam de lado. Crise hídrica, crise ambiental, crise sanitária, crise econômica, e isso fica de lado. Isso é, como você falou, Elaine, jogado para outras esferas do poder. Então, eu realmente espero que não aconteça nada, que nós possamos passar esse feriado de forma mais tranquila, mas eu acredito que a partir de 2013, naquelas manifestações contra a Copa, Olimpíada, gastos, o Brasil não vai viver mais processos de normalidade. Nós vamos viver muito mais crises em virtude dessa polarização. E os militares vão estar sempre, vejam, o professor José Manuel Neto fala que as sociedades subdesenvolvidas tendem a ter militares querendo fazer a defesa de uma moral, porque eles estão apartados dessa sociedade. Eles se acham, como nós já falamos aqui, o Leomar, que eles não são trabalhadores e que eles têm que impor uma certa normalidade e a volta do que existia no Império, o poder moderador dentro do governo. Então, eles vão se lançar com isso e nós vamos ter essa continuidade entre esquerda e direita, essa polarização e esse factóide idiota, desculpe o termo, de que há uma conspiração comunista querendo dominar o planeta e dominar o Brasil. Veja, isso eu acho que é o pior das... Isso já estava, por exemplo, no plano de governo, plano de governo, não posso nem falar que é plano de governo, aquilo do Bolsonaro, toda a América Latina cercada de comunistas e o Brasil sendo o defensor. E isso está na fala de muitos policiais militares, de policiais civis, que há um comunismo... Gente, me perdoem, mas é muita burrice achar que as pessoas falam que o capitalismo deu certo. Para quem? Se a gente conviver com as suas crises constantes, claro que deu certo, mas para quem que ele deu certo? Aí vem e fala não, mas no comunismo... Mas onde que tem comunismo? Acho que se a gente pensar no termo, não existe isso. Pegue a China, a China não é comunista, tem um capitalismo de Estado, como falam. Então, essa é a grande... O grande projeto de governo do Bolsonaro é justamente isso, criar o caos é para que ele não precise governar de fato, de resolver os problemas. Eu imagino que quando ele lançou a sua candidatura, ele falou não, eu vou sentar lá e as coisas vão acontecer naturalmente, mas não são assim que acontecem. É isso. Obrigado. Legal, pessoal, agradeço muito a participação de vocês nesse programa especial sobre a questão das polícias e as Forças Armadas. Muito obrigado, uma hora qualquer a gente volta a falar sobre esse tema de novo, tá bom? Grande abraço, tchau. 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 Tchau.